Fala galera, Wesley na área aí pessoal, beleza? Vamos lá ó, começou de novo, mais uma laje Laje do condomínio, tá? A gente tá fazendo as calhas Muita sujeira pessoal, como sempre, né? Por isso que a gente vai depois fazer um plano de manutenção aqui pro condomínio, tá? Muita rachadura, ó, tá vendo? É isso aqui ó, que faz com que vaze, ó Essas rachaduras aqui, aquela ali, ó Aqui ó, olha o tanto de sujeira que já tiraram aqui, ó Hein mestre? Mestre? Ô paizão, depois, pega uma espátula, arranca assim esse A caverninha dela que ela vai, que acho que eles botaram Que a agarra, a água agarra Aí pessoal, pra quem tá com saudade do mestre, ó Aí Lelê aí de novo Fala aí galera Ó, tá aí ralando, acho que ele é o paizão Valeu, valeu rapaziada Tamo junto Tamo ferrado aqui em cima dessa laje aqui hoje, ó Aqui pessoal, isso aqui ó É o... Tá vendo, ó Saindo, tá vendo? Solta tudo Tá? Essa laje aqui tem botado o... Toda E a gente tá arrancando aqui, ó Tá? Geralmente o... Assim, ó Depois de um tempo, ó Tá vendo? Aí a gente solta tudo, ó Esse é o nosso trabalho, tá? A gente vem, deixa essa laje aqui depenada, ó Aí como é que se solta Tá vendo? Ó Então assim, ele vira um emborrachante, né? Todo produto que vira emborrachante, ele vai acontecer isso Todo, tá? Não importa a marca O nosso não faz isso porque Ele é um impregnante, tá pessoal? Cimento Traflex não faz isso aqui, ó Aí, ó Isso aqui ele solta quase tudo inteiro, ó Tá vendo? Então o que que vai acontecer aqui? Eles vão soltar tudo Já começaram a soltar aqui, tá? Ó Aí primeiro vem toda a limpeza Aqui tem até grama, ó Tá capim, tá aí no resto? Tá Aí pessoal Aí a gente desce toda essa sujeira, tá? Ali, ó Se começar a soltar, ó É por isso que a gente diz Tá? Que o nosso produto é diferente Porque ele não faz isso, tá pessoal? Cimento Traflex, ele não vira isso aqui, ó Ó Ó Tá vendo? Aí, ó É por isso que vaza, ó Tá vendo? Aí, ó Vai soltando mesmo Ó Como é que solta? Tá? Então a gente vai refazer todo o trabalho Ó Se tu bater com a marreta, ele sai Pega a marreta É isso pessoal Esse é o trabalho, tá? E vai começar o show Muito trabalho pra fazer Tá, ó Cada ladinha que a gente vai A gente vai tirando muita sujeira É assim, ó Se não tiver uma manutenção periódica Isso aqui, ó Vai acontecer sempre Tá? É toda essa sujeira que vocês estão vendo Vai descendo pro ralo Entope tudo Então Primeiro a gente tira a sujeira Toda Pra depois a gente lavar Tá? Então É muita sujeira, ó Pra uma laje Aí, ó Isso aqui Todos vocês que tem Que tem Alguma cobertura Vocês tem que entender que Existe a manutenção periódica Tá? Tem que fazer Se não fizer, dá ruim Tá bom? A gente tá com o lava jato aqui, ó Esse lava jato Que vocês já conhecem É o lava jato da Kesha Tá? É o HD 6 barra 15 E vamos lá Vamos pro trabalho No máximo que tu puder Sai igual tapete, né? Hum Olha lá É por isso que não funciona, né? Por isso Por isso que tem que usar resina Tá vendo? Por causa disso Aí, Leandro Tá vendo, Leandro? Por que a gente fala Pra usar resina? Porque se tu botar Um produto emborrachante Sem resina Acontece isso aí, ó Solta Porque ele garra Na própria borracha É por isso Que o Ultraflex Ele não é Ele não é borracha Ele é um impregnante Pra não acontecer isso aí, ó O nosso não acontece isso Só solta os pedacinhos Igual casca de laranja Galera aqui, ó Tá vendo isso aqui? Tudo isso aqui é rachadura Como é que a gente tira Essa rachadura toda? A gente usa primeiro, tá? Depois da lavagem Reboco concreto O reboco concreto A gente usa reboco concreto Com argamassa C3 Tá? Tá vendo? Pra tirar as rachaduras maiores Tá? E aí A argamassa C3 branca Já deixa ele Impermeável aqui Qual é o próximo passo agora? Lindo umidade Cimento Ultraflex Tá? E Até que resina Olha lá, ó Os produtos ali, ó Blinda Cimento Ultraflex Reboco concreto Aí, ó Tá vendo? Olha como é que essa calha É toda rachada Olha lá Tudo aquilo ali que vocês estão vendo É rachadura Então a gente faz primeiro o tratamento Dessa rachadura Pra eliminar Da água aí pra ir Agora vai vir Os outros processos, tá? Isso Aí, pessoal Quem tá aqui, ó Dá um alô pra galera aí, Ney Dá um alô pra galera Ney falou que ia vir aprender E vem mesmo Ney Sem dó, tá? A ideia não é Não é ter pena dele É Procura fazer sempre Uhum Nesse sentido assim, ó Pra ele Ficar nos cantos Isso 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 aí Isso aí Dá uma esticadinha Pode espremer o rumo que sai mais, tá? Aqui quando você voltar daqui a... O sol tá quente Daqui alguns minutinhos Ele já não pega mais não Esse produto é bizarro A ideia do blinda É ele impregnar primeiro A ideia É ele penetrar Nas fissuras Certo? Então, ó Essa parte aqui, ó Tá vendo? É só isso, ó Não é a gente vir e querer, sabe? Não é superficial É aprofundar Vem mais de perto Aqui, ó A ideia é isso aqui, ó Tá vendo? Eu gosto de essa rachadurazinha aqui, ó Essas micro fissuras Então eu faço ele Mergulhar lá dentro Entendeu? Ó Tá vendo que eu não tô preocupado em poupar? Não é aquela coisa de Vai esticando Entendeu? Ó Entendeu aqui, entendeu? Ó Você faz uns 40, 60 centímetros no máximo Ney, agora você vai ver um negócio A gente não passou aqui? Passa aqui, ó Acabou de passar, tem quanto tempo? Aí, ó Tem um pouquinho de tempo Segura aí, segura aí Aqui, ó Tá vendo, Ney? Aí, ó A água já não passa mais Aí é o que eu tô te falando, ó Aqui, olha pra mim, ó Incrível Se fizer o correto que a gente ensina Que é encharcar Uhum Você vai ter esse resultado já no Blinda Caramba O Blinda já tá vendo? Aqui, ó Joga aqui pra você ver se o produto vai vir, ó Você vai ver que ele já não aceita mais Não aceita mais não, velho Tá vendo? Esse produto é bom mesmo Não aceita o produto Não tá meu O próprio produto Tá repelindo ele próprio Dryman tem tudo Na laje toda Essa aqui é aquela Dryman Poderosa do Escuto Velho Tá? Vai lá no site Escutoveio.com.br Que você vai encontrar Essa bichinha aí, ó Gostou, paizão, da Dryman Pô, essa daqui é show de bola Show diferente, né? Diferente Falei pra tu que ela é boa Aí, pessoal, ó Tamo colocando manta em tudo Tá? Na laje toda Não tem um lugar aqui que não vai manta A gente coloca no chão primeiro Pra facilitar Depois a gente faz os 90 graus ali Daqui a pouco vocês vão ver, tá? Falta colocar aqui Aqui Ali já começou a colocar, ó Mostrar aqui pra vocês, ó Aí, ó Já começou a colocar aqui, ó Olha o homem aí, ó Oi, galera E aí, Ney? Tá gostando, Ney? Tá show Show de bola, né? Tá pegando as manhas do gato, né, Ney? Tem pegado Aí, pessoal, ó A gente bota a Dryman Tem tudo aqui Como ela é maiorzinha A gente já fez os O grau aqui, ó Isso Passa bem assim, chefe Na quina, tá? Isso aí Show de bola Perfeito Vamos lá, pessoal Vamos trabalhar Daqui a pouco eu mostro pra vocês Como é que vai ficar Essa belezura Já tratamos as trincas Tá? A trinca a gente fez O tratamento dela Com revoco concreto Arraga massa AC3 Branca e cimento Impermeabilização Fala comigo Vamos que vamos Vamos pra cima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau